A pacata Caraúbas, situada na região norte do Piauí, ainda guarda costumes de cidade do interior. O município fica distante, 90 quilômetros de Parnaíba. Mas a tranquilidade dos cerca de 6 mil habitantes foi interrompida no início da madrugada desta quarta-feira. Era por volta da meia-noite quando uma quadrilha de assaltantes chegou a Caraúbas dividida em dois veículos. O grupo, fortemente armado, foi direto à praça, onde fica esta agência bancária e também uma casa lotérica. Os dois pontos foram alvo da ação dos criminosos. No banco único da cidade foi usado explosivos para violar o caixa eletrônico e roubar todo o dinheiro que estava dentro. O estouro foi tão grande que acabou destruindo tudo o que havia dentro do imóvel. Esta cadeira foi parar na calçada. Da porta de vidro só restaram estilhaços. De forma simultânea, a loteria que fica logo ao lado também foi arrombada. As marcas de fogo na porta levam a crer que um maçarico foi utilizado. Depois de retirar uma quantia ainda não estimada do interior da agência, o grupo deu início à fuga. Antônio Portela, que mora em frente à praça onde ficam as agências, conta que acordou com o barulho dos explosivos e teve medo de ser visto pelos assaltantes. Eu acordei por as ruas, as pancadas aí. Aí eu acostumado a sair fora para me reparar o movimento, aí eu rentei ali. Quando eu cheguei ali aqui já estava arrombado o banco. Aí que eu pensei que era acontecido alguma coisa na casa do Barbuda aqui. Aí que eu conheci, eles costam de maçarico lá, casa loteca lá. Aí eu voltei ligeiro para dentro de casa. Uns cinco minutos que eles fizeram o roubo aí. Coisa rápida? Foi rápida. A polícia não deu tempo a acionar? Não. Deixaram ainda, demorou para chegar. Depois chegou a viatura aí. A população na situação dessa fica com medo. Rapaz, todo mundo aqui ficou assombrado. Esta é a única viatura de polícia existente aqui no município de Caraúbas. A gente pode perceber que o veículo já está bastante deteriorado e que a própria polícia afirma que não haveria como realizar uma perseguição utilizando este carro aqui. Por volta de zero hora, zero hora e meia, entrou na cidade de Caraúbas um Renault Clio prata com placa de São Luís do Maranhão. E com cinco homens dentro, capuzados e fortemente armados, com arma de grosso calibre e todos eles usando colete à prova de balas. Foi visto esse carro aqui, não acionaram a polícia e quando acionaram a polícia o assalto já tinha sido cometido. Entramos em contato com o povo da PRF e do Cocal da estação para que a gente pudesse fechar todas as entradas e saídas que desse acesso à cidade de Caraúbas do Piauí. E nós estamos com o pessoal de Rosário, que fica dentro da nossa jurisdição, até a entrada e a saída de Piracuruca via Esperantina, Luzlande e Cocal. A perseguição ao suspeito só teve início nas primeiras horas da manhã, quando o segundo batalhão da polícia militar, localizado em Parnaíba, foi acionado. O comandante, major Lucena, partiu rumo à Caraúba junto com a força tática da PM. Por volta do meio-dia, as buscas se concentravam no município de Cocal dos Alves, que faz divisa com o estado do Ceará, mas ninguém havia sido preso.